é isso aí gente chegando chegamos acabamos de chegar aqui ó Rio de Quai aqui a ceva bruta aqui seja todos bem-vindos aí pegar os vitelos bom dia boa tarde boa noite só agradecer a Deus aí gente por nos proteger livrar de todo mal todo perigo seja todos bem-vindo mais um vídeo mais uma pescaria caipira aí que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês dando a força aí para nós se inscrevendo compartilhando assistindo o vídeo do começo ao fim pesca caipira pesca de barranco com raninha de bambu vamos ver o que que sai aqui para nós né Xabetel vai pegar quantos hoje quilos Xabetel três quilos três quilos e a sor sobrinha aí também ó é só pelo apelido de quê pop deus no comando bora para o vídeo ó o primeiro tambiú do dia quantos quilos pop Xabetel o que aconteceu com a vareja para o teu olha olha a não não vale não empatou comigo não mas o meu é mais grande nunca deixa eu ver olha lá quase nem pega na câmera deixa eu ver o seu você também aí a fônica dele é maior do tamanho bora pegar mais aí gente ó travessei do lado de cá do rio ó e aqui tem uma lagoa vou ver se pega umas bocudas aqui ó tá Xabetel mais a pop vou descer aqui vou pegar ver se eu pego uma bocuda aqui nessa beira aqui ó ó olha falei quando eu falo que eu vou pegar a bocuda eu pego mesmo aí ó quantos quilos Xabetel aí é bonita hein olha só gente o tamanho dessa traíza gente aí ó ó bruta bruta pegando a boi ó lá ó carregou ó 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 pega na linha, pega na linha, aí tá na mão, bruta, aí gente, lápa ou não? Lapa. Quantos quilos Xabatel? Tem, é, oito quilos. Quantos quilos Saúl? Cinco quilos. Bonito hein? Lindou o rabo, tem outro. Cuidado da mordida Saúl. Tem outro aqui ó, o rabo. Tem mesmo, cortou agora aí ó, viu? Né Xabatel, fresquinho aí ó. Sente o balanço, ela sente bem o peso Xabatel. Carregou, carregou. Bruta, 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 bruta. Chama na capa Xabatel. Tira. Uhul. Aí ó. Aí sim hein. Tá mãe. Aí educa hein. E educa. E aí ó. Bonito hein. Quais quilos Xabatel? Ah, essa daqui dá uns 10 quilos. Maior do que a da sol ainda. É. Aí. Bora. Bonito hein. Cuidado que ela morde hein. Olha. Aí. Bora pegar mais. É. Umas quilos só. Dois. A traíra do Xabatel. Dois. Ó gente, deixa uma dica aí pra vocês pegarem a traíra ó. Lambaria. A boia uns 30 centímetros. Aí vai fazendo isso aqui ó. ó. Se ela tiver uma traída aqui por perto aqui. Não demora quase nada ela já vem em boca. Ó. Precisa apanhar a isca pra ir no fundo da água não. ó. Que ela vem em cima na flor da água tá. Ó. Dá um grito aí pra espantar as ondas. Vai dizer só que escapou uma tataruga lá. Acompanhando aí. Ó como é que tá seco ó gente. Muito tempo sem chuva. Tá dando umas nuvens aí ó. Quem sabe mais uma chuva boa pra nós. Acompanhando aí. Tem um trilho aqui no meio do mato. Tinha que ver se tinha lugar de pescar aqui ó. Ó. Tem uma água. E desce limpinha lá de rima. Aí ó. Vamos ver até onde que essa água. É uma nascente que tem aí pra rima. É a água dessa tá vendo. Ó. Tem um passarinho tomando banho ali ó. Só na boa. A abeia da Europa tá braba. Lá. A nascente começa lá em cima lá. Olha ó. As plantas bonitas. Top de linha natureza. Criada por Deus. Mortar ali pro rio de novo. Querendo correr de abeia hoje né. Coqueirinho aí ó. Acompanhando aí gente. Tô mudando de ponta aí. Vamos ir pra outro lugar aí. Uma lagoa agora. Ei gente. Aqui é a lagoa da estilápia ó. Cadê? Cadê? É nada. Olha lá. Fiz gol. Vem. Aí. Chupa. Já? Aí. Bruto hein. Quantos quilos? Dois. Dois. Aí gente. Quem tá aí ó. Ó. Tá de boa. Vai tomando banho ó. Aí. Vamos ver vídeo com a minha sova. De nada ligeiro hein. Aqui ó. Aí. Vem aqui na beira. Aí. Arrozinha. Aí gente. Aqui tem cabose. Tem traíra. Tem. Tilápia. Tilápia. Tem de tudo um pouco aqui. Vamos ver o que que vai sair mais pra nós. Carregou. Vai. Vai. Carregou. Uh. Ó. Aí. Quantos quilos Chupetel? Dez quilos. Bora pegar mais gente. Olha aí. Bonita hein. Não vai pegar aquele não? Ó. Quantos quilos só? Dois quilos. Dez quilos. Opa. Opa. Cheupetel bruto hein. Que duca. Ó a pera de birthday gente. Quanto quilos. Dez quilos. Quanto quilos só. Bora pegar mais gente. Quanto quilos. É bruto que eu peguei aqui. Põe aqui no passaguá O passaguá está ficando reforçado De peixe Enchei esse bruto aí Mais uma bruta na pão da linha Quantos quilos só? Quantos quilos? Cinco quilos Quantos quilos, Xapetel? Dez Opa, aqui vai dar um frito sarado Xapetel Sal rama mistura Extraíra arada Filápia Quantos quilos tudo, Xapetel? Dez quilos Aô, gente, isso aí Graças a Deus foi boa a pescaria Salvamos o frito, não é, Xapetel? É Agradecer a Deus por a pesca Por nos proteger na pesca Livrar de todo o mal, todo o perigo Que Deus também esteja presente Na vida de vocês, curtindo Compartilhando, deixando o like aí Compartilhe com amigo, parente Ajuda nós aí Agradecemos todos os inscritos no nosso canal Não inscritos, convidamos a se inscrever Se inscrever, compartilhando Dá uma sorte para nós Quem não escreve, convidamos a se inscrever Deixa o like, compartilha Se inscreve, compartilha E ative o sininho de as notificações É isso Valeu, gente Tamo junto Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Obrigado Obrigado Obrigado